Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um VitóriaCast. Esse mês, mês de junho, nós estamos celebrando a passagem do maravilhoso dia 26, não é, Dijan? Marcante dia 26 de maio da Convenção da Juventude Soca, a esperança do mundo. E aí, Lígia, como foi pra você? Olha, eu não tenho nem palavras. Eu tava tão ansiosa pra gente gravar esse VitóriaCast e contar pra todo mundo, porque eu também quero saber do pessoal de casa. Mas foi maravilhoso. Eu acho que não teve um momento que eu consigo selecionar como o momento que eu mais gostei. Acho que a gente viveu ali plenamente e, olha, tá difícil de escolher, viu, Dijan? Eu só consigo ficar vendo e revendo esse vídeo. Não, e se bobear, se a gente lançar agora o desafio de elencar os melhores momentos da convenção, hoje sai um ranking, amanhã já sai outro. Porque todos os dias eu tô revivendo a convenção e aí eu acho, ah, não, foi encontrar os membros. Ah, não, putz, mas a apresentação da D foi demais. Poxa, não, a mensagem... E aí vai, né? Todos os dias mudando. Então vamos revivendo a convenção a cada oportunidade, né? É isso, Dijan. Eu também tô com o mesmo sentimento. Assim, é indescritível. Foi indescritível ter vivido essa convenção junto com a Juventude Soca, ver todos os grupos se apresentando juntos. Enfim, acho que agora a gente tem que ficar revendo e revivendo. Já deixamos aqui a dica, inclusive, Dijan, o pessoal que quiser rever a convenção, a gente postou no YouTube, já tem uma versão aí com os melhores momentos pra vocês relembrarem da convenção da Juventude Soca, a esperança do mundo. E a gente começa, então, esse mês também já pedindo, né, pra todos. Deixem aí nos comentários como foi pra você assistir essa convenção. De casa, do distrito, da sede, do ginásio, como foi pra você viver essa convenção da Juventude Soca? A gente quer saber e aí no mês que vem a gente vai compartilhar algum desses relatos também. Pode ir lá, reassistir e comentar aqui, quantas vezes quiser, sobre as suas partes favoritas. E pra começar, Dijan, esse mês de junho, ainda mais nessa sintonia de tudo que a gente viveu lá no Ibirapuera, a gente traz um tema aqui no Guia Pra Vitória que vai ser maravilhoso pro uso nas reuniões desse mês, que é o poder da oração. Inclusive, esse tema do mês aqui tá muito bem representado por uma frase curtinha que o pessoal, se decorar, vai vencer em tudo nessa vida, que é a seguinte frase que tá aqui na quarta capa. A oração é a fonte para romper e vencer a tudo. Então, se a gente aplicar essa frase no nosso dia a dia, Dijan, não vai ter perrengue, não vai ter erro, não vai ter BO que a gente não consiga vencer, transformar e sair assim no final do mês de junho com esse sentimento de ser vitorioso. E eu queria já emendar, Dijan, contando um pouquinho, sobre as principais datas comemorativas que nós temos esse mês e falar de uma em especial, que é aquela data do nosso coração. Tem muitas aqui que são do nosso coração, mas essa especial que é a fundação da Divisão Feminina da Soca Gakai. Então, as nossas Fujimbos maravilhosas, né, esse ano elas celebram 73 anos desde sua fundação e esse é um mês muito significativo, onde a gente vai poder, assim, aproveitar, né, junto com as DFs e celebrar essa data tão importante. E eu queria deixar uma dica para o pessoal aí de casa, né, para os jovens, a gente saiu da convenção com esse espírito, né, pessoal, de fazer a diferença. Então, que tal, como jovens, a gente fazer uma homenagem para as Fujimbos na atividade? Que tal ali organizar na reunião de palestra, na programação, declamar um poema para a Divisão Feminina? Ou se alguém aí tem habilidades musicais, né, fazer uma apresentação musical, cantar uma canção, mas um dia feliz fica a dica, né? E aí, então, a gente quer deixar essa dica para que nós também possamos, né, além de participar e apoiar nos Gong Yo Kais da Fujimbo, mas também realizar essa ação, né, de oferecer algo do nosso coração como jovem aí para as nossas queridas membros da Divisão Feminina. O que você acha, Dígia, dessa ideia? Eu acho ótimo, Lígia. Inclusive, reforçando esse ponto que você falou, de podermos apoiar a Divisão Feminina nos preparativos da atividade delas, porque lá na convenção, né, o Sonembo e a Fujimbo, a Divisão Senna e a Divisão Feminina estiveram em peso, nos apoiando, desde os preparativos nos ensaios, até no dia da convenção e no pós, quando voltamos para casa, nos encontraram lá no Kaikan, na estação do metrô, em todos os lugares eles estavam lá nos abraçando e cuidando da gente. Então vamos retribuir isso com a máxima gratidão também no Gong Yo Kais. Mas, Lígia, eu queria aproveitar o gancho, né, são várias datas comemorativas, está tudo aqui no Guia para a Vitória, mas eu queria enfatizar uma aqui, dá um gancho muito bacana para que a gente possa preparar as nossas atividades para a Shakubuku. Lembrando que um dos compromissos da Juventude Soka de todos os participantes é poder realizar o seu Shakubuku. Então, já tem uma boa dica aqui, que é o dia 6 de junho, o aniversário do professor Tsunet Saburo Makiguchi, que também é o idealizador da educação Soka, né, Lígia? Então, uma ótima oportunidade a gente poder falar sobre a educação Soka e o impacto dela, né, todos os princípios dela numa atividade para Shakubuku. Os convidados, eles imaginam que a gente esteja como uma religião que pense apenas do ponto de vista doutrinário, né? Então, quando a gente mostra essas ações da Soka Gakkai, do humanismo Soka num aspecto mais amplo, como, por exemplo, a educação, cultura e etc., isso traz uma visão muito maior para os convidados e se torna bastante interessante. A gente vai falar mais sobre reunião para Shakubuku mais à frente, mas essa já é a nossa primeira dica. O que você acha? Eu acho sensacional. E aí já conecta também com a fundação do Colégio Soka do Brasil e aí conseguimos mostrar, então, na prática, essas duas datas significativas voltadas para a educação. Sim. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma matéria falando sobre a educação Soka. Então, você pode aproveitar essa matéria também na sua atividade. Bom, Ligia, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria do mês, justamente o poder da oração. Essa matéria está disponível aqui nas páginas 8, 9, né? E também continua na página 10 e 11. É uma matéria bastante curtinha, mas muito importante, né? A gente vai falar bastante sobre isso em todas as atividades ao longo do mês de junho, sobre a importância de orar, né? E principalmente o poder que isso provoca na vida das pessoas, né? Então, essa matéria fala justamente sobre isso com a explanação do Ikeda Sensei sobre o Gosho atingir o estado de Buda nessa existência, por exemplo. Então, a matéria está disponível aqui no Guia para a Vitória e também estará disponível no BS+, no site da editora, o PowerPoint para que as pessoas possam utilizar como apoio também na explanação da matéria. Outro ponto importante, a gente sempre fala aqui do Gosho, né? Que apoia a matéria do mês e, apesar de ter a explanação do atingir o estado de Buda nessa existência, na matéria, a dica do Gosho é o Daimoku do Sutra do Lotus, né? E esse Gosho é bastante interessante, mas é um pouquinho extenso, né? Normalmente a gente fala de Goshos curtinhos para todo mundo ler na íntegra. É muito bom se você puder ler na íntegra também. Mas aqui esse Gosho, ele está condensado no Guia para a Vitória em apenas uma frase que fala sobre os benefícios da oração do Nam-myoho-renge-kyo. Então isso é bastante interessante para que a gente possa abrir um diálogo na organização de base para que as pessoas possam falar sobre os benefícios que elas tiveram a partir da oração, né? E também qual é a dinâmica delas de oração. Mas eu queria aproveitar o gancho e também fazer uma sugestão de uma matéria, né? De uma leitura, principalmente para atividade para convidados, né? A gente já falou um pouquinho no início, mas essa matéria ela está disponível na revista Terceira Civilização. O link também estará disponível aqui na descrição do vídeo embaixo, que fala como as orações budistas são respondidas, Ligia. Isso é muito interessante porque com certeza todas as pessoas que vão numa atividade para convidados do budismo, elas têm curiosidade sobre o budismo, mas também sobre por que as pessoas ficam orando esse Nam-myoho-renge-kyo e como que isso funciona na prática. Então essa matéria ela explica até do ponto de vista neurológico, né? E também do ponto de vista da explanação do Ikeda-sensei como que a oração muda a nossa vida, né? Então, utilizando essas dinâmicas, utilizando essas matérias de apoio, fica muito mais fácil estudar sobre a oração, né? Com certeza, Edja. E aproveito, né, também para emendar no gancho de falar que uma das formas, eu acho que é até um dos pontos assim, muito eficientes da gente apresentar, né? Esse poder da oração são os relatos. Então, aqui no Guia para a Vitória a gente tem um relato maravilhoso da Paula que tinha um sonho profissional, não vou contar, não vou dar spoiler, vou deixar aí para vocês lerem, mas que ela tinha um grande sonho, né, profissional na vida dela que ela realizou e venceu mais diversos aspectos, né, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Então, esses relatos como o da Paula e como com certeza tem aí na sua organização, né, um relato que vai tocar a vida de todos que estão ali assistindo, daquele chacubuco que está chegando, do jovem lá do Sem, né, que está ali participando dessa atividade. Então, esses relatos, eles são a verdadeira comprovação do poder da oração. Então, a nossa dica é para que vocês possam ler o relato e perguntar, né, para aqueles nossos membros que estão ali participando, qual que foi, na sua vida, a comprovação do Namio Horingekyo. Essa é uma forma, inclusive, de abrir para um diálogo na sequência da atividade, né? Edijan, e a gente aqui, saindo da convenção, a gente não pode deixar de falar do poder da oração, relembrando também a história dos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, que foi um ponto alto também, né, da nossa atividade, de poder ver ali aqueles 80 representantes da Juventude Soca entrando no ginásio junto com o seu Geraldo, né, E a gente sabe que tem todo um fundo de cena, né, que eles desafiaram 2 milhões de daimocos para estar ali representando os jovens da Juventude Soca do Rio Grande do Sul, poderem estar ali com essa vitória, bradando com tudo nós vencemos, né? Então, esse é um grande exemplo também que nós temos aí, fresquinho da nossa convenção do poder, da força dessa oração, mesmo em meio aos momentos mais desafiadores, que foi o que eles viveram, né? Sim, a gente aprende tanto com esses relatos, com a matéria, tudo que está disponível aqui no Guia para a Vitória, que a oração de uma pessoa é muito forte, é muito poderosa. Imagina, então, a oração de um grupo de pessoas, né? E os nossos companheiros gaúchos da Juventude Soca do Rio Grande do Sul demonstraram isso com a própria vida, junto com os veteranos da organização, né? Então, eles lançaram esse desafio de um milhão de daimocos em menos de um mês e não foi suficiente, não, Lígia. Eles falaram, não, um milhão é pouco, vamos para dois, né? E fizeram dois milhões de daimocos. Então, a gente traz aqui a partir desse exemplo dos companheiros do Rio Grande do Sul também uma sugestão de que as organizações, a sua comunidade, o seu bloco, o seu distrito podem lançar também esse daimocos coletivo em prol de algum objetivo. E como uma forma de ilustrar isso, né? Nós temos uma sugestão de montar uma... um painel, uma... alguma coisa ilustrativa, um cartaz. Ou, dando um exemplo, né? Em uma das viagens que eu pude fazer ao Japão, na região de Tohoku, nós vimos um painel enorme com uma árvore, está aparecendo aí na tela para vocês, em que as pétalas dessa árvore representavam um milhão de daimocos cada uma. Então, quando as pessoas olham para essa estrondosa árvore, elas conseguem perceber o grande esforço que todos fizeram em prol de um objetivo. Então, na sua organização, você também pode realizar isso com seus companheiros. Se vai ser... Está aparecendo aí na tela também um painel de Maringá, né? Que também a gente pode encontrar preenchidinho, assim, né? Então, vocês podem preparar da forma como vocês acharem melhor na organização. E cada um, desde o DE até o Sonembo, a Fujimbo, mais veterana, poder ir preenchendo, né? Com o seu esforço de daimocos e toda a organização poder acompanhar esse grande avanço. Outra sugestão, ela é mais moderna, vamos dizer assim, que é a partir dos grupos de daimocos que estão disponíveis agora na Estranet. Tecnológica, né? Tecnológico. Então, se você não quiser fazer alguma coisa no papel, num painel ou algo do tipo, toda a organização pode, através desses grupos de daimocos lá na Estranet, lançar o seu daimocos e ver aquilo crescendo. E isso é muito importante, Lígia, porque a gente aprende com o exemplo dos nossos veteranos e como estamos em junho, falando especificamente das nossas veteranas, rainhas da divisão feminina, a partir do que a gente aprendeu, por exemplo, lá no capítulo Luz do Alvorecer da Nova Revolução Humana, que fala sobre toda essa luta de 40 anos atrás do Ikeda Sensei vir para a convenção, para o Festival de 84. Só que isso começou um bom tempo antes, com a não visita do Ikeda Sensei em 74, impedido de entrar ao Brasil, com a decisão da Senhora Silvia Saito, na época, de realizar muito mais daimocos para transformar aquela situação. Então, em cada organização, com esse sentimento das rainhas da felicidade, todas as divisões lançarem essa luta de muito mais daimocos, a partir de um objetivo, seja ela numa árvore, seja ela num gráfico de daimocos no seu oratório, mas todos se unirem em prol de um objetivo e orarem juntos. com certeza, quando a gente olhar lá no montante final, essa montanha, essa árvore, toda essa junção de daimocos vai mostrar como é muito mais poderoso, né, Lígia? Com certeza. E existe também, a DJ, aqui no nosso Guia para a Vitória desse mês, um trechinho que eu acho muito legal da gente destacar e utilizar nas nossas atividades, que é o da nova revolução humana na prática. Está lá na página 16, que fala que o budismo é a própria vida diária e aqui o Ikeda Sensei ele explica que não basta apenas orar e aguardar que todos os nossos desejos, os nossos objetivos, eles caiam do céu, mas a gente tem que também agir, né, fazer acontecer. E uma das formas de nós como praticantes fazer acontecer é a gente agir, né, com essa postura, fazer essa oração do Bodhisattva da Terra e orar não só pela felicidade das pessoas, mas agir também, se movimentar em prol desse objetivo. E uma das formas da gente fazer isso, que é a gente queria também deixar aqui como dica para vocês nesse mês, é realizar as visitas. Então, a cada visita que a gente realiza, né, nós estamos não só fazendo essa oração para chegar na visita, né, com o nosso estado de vida mais elevado, com essa sabedoria para poder apoiar os nossos companheiros, mas a gente também está agindo, né, como esse Bodhisattva que vai ao encontro das pessoas e ajuda elas a se levantar em meio à dura realidade, né, dos desafios que cada um enfrenta. Então, acho que a visita é uma forma prática da gente pôr em ação a nossa oração. Você não acha, Dígia? Sem dúvida, Lígia. E eu até tenho para compartilhar que na minha época como líder de comunidade, eu tinha alguns danxibos, né, em que eu tinha mais afinidade e outros nem tanto. Então, não tinha muito... Sabe quando você vai fazer a visita e a conversa não flui muito? Dígia, como você está? Estou bem. E o futebol? E agora? E o futebol? Não gosto de futebol. Como que fica, né? Mas sempre desenrolava a partir dali com a oração. Então, uma sugestão é que você possa marcar uma visita para conversar, claro, mas talvez se a conversa não rolar ou algo do tipo, apenas para fazer Daimoku juntos ou fazer Gongyo. A gente pôde viver recentemente, inclusive, uma pandemia em que muitas pessoas que têm dificuldade de orar sozinhas, elas acabaram se afastando da prática do Daimoku, do Gongyo, por não terem alguém para orar junto com elas. E, às vezes, uma única visita destrava isso e permite com que a pessoa crie a independência de poder orar e transformar a sua própria vida. Mas isso acontece a partir da ação, como você falou, né, Nígia? Desse companheiro, desse Bodhisattva que não deixa ninguém desistir, ninguém cair. Então, que a gente possa marcar... Ô, Lígia, como você está aí? Está de boa? Vou aparecer aí para a gente fazer um Daimoku cinco minutos, para não te atrapalhar muito, mas se der, a gente faz uma hora, beleza? Beleza. Marcar aí o encontro das pessoas e realizar esse Daimoku para transformar tudo, né? E Daimoku em conjunto é bem incentivador, né, Edjia? Porque o tempo vai passando e a gente está ali juntos, unidos naquela oração e naquele objetivo em comum. Então, vamos agir, né, como praticantes, como membros e vamos ao encontro das pessoas. Uma outra sugestão, Lígia, é que algumas pessoas têm dificuldade, né, de realizar o Daimoku sozinhos e talvez a gente não esteja com agenda ou não consiga ir ao encontro delas nessa visita para orar junto. Mas tem o áudio do Daimoku disponível no BS+, no site da editora. Então, a gente pode recomendar, enquanto a gente não consegue encontrar esse companheiro, ó, aqui tem o áudio para você conseguir acompanhar o ritmo, né, você sentir que está fazendo junto. E também tem o áudio do Gongyo para poder treinar o Gongyo tanto com os chacubucos, os novos convertidos, etc., mas também com veteranos que talvez tenham dificuldade em um trecho ou outro. Então, esse áudio, ele pode ajudar todo mundo a aprimorar, né, a recitação do Gongyo e também terem bons momentos juntos, né, com essa prática. Maravilhoso, Edijan. Então, vamos praticar, vamos orar e vamos agir juntos. Edijan, e esse mês, né, a gente já saiu ali incentivado pelos nossos estudantes que fizeram uma apresentação maravilhosa na convenção. E o Encarte Kids, ele está muito especial. Ele traz uma historinha, um conto, uma parábola de uma princesa e de um espelho. Então, a nossa dica é que vocês possam ler essa historinha junto com os estudantes da sua localidade na atividade do DE. Pode também passar o vídeo para eles. Tem um vídeo muito legal dessa animação, dessa história que conta um pouquinho daquilo que a gente já falou da dinâmica do espelho, da importância do Daimoku para polir a mente e para explicar para os estudantes de uma forma bastante ilustrativa, didática, né, que é possível a gente mudar o nosso estado de vida, o nosso dia a partir dessa oração do Daimoku. E lá no BS Mais, Edige, a gente também disponibilizou um PDF que tem os personagens dessa historinha e que você pode baixar, imprimir, recortar e até pedir para os próprios estudantes fazerem o fantochinho, né, aqui, o teatrinho e eles contarem essa história. Então, uma forma bastante ilustrativa para mostrar para eles como, então, na prática, o Daimoku faz a diferença aqui por meio da história da princesa. O que você acha, Edige? Bora usar nas nossas atividades dos DEs? Poxa, eu acho sempre essa dica sensacional, Lígia, porque permite que a gente possa viver essa história junto com os estudantes e gravar tanto no nosso coração quanto no coração deles o princípio por trás das histórias de forma mais profunda, né? E aí, Lígia, aproveitando todo o material do Encarte Kit, todo o material disponível no BS Mais, também tem a dica, a gente falou bastante sobre registrar esse Daimoku que a gente está fazendo, sobre realizar esse Daimoku coletivo e etc., também o gráfico de Daimoku para a DE. Então, aqui é uma ótima sugestão para incentivar o estudante a realizar um pouquinho de Daimoku e aí, esse pouquinho de Daimoku fica a critério do próprio estudante, junto com os pais, com a família, a determinar quanto que cada quadradinho desse vai representar de Daimoku. e é bacana também porque a gente pode pegar essa mesma folha e pintar, o próprio pai pintar a quantidade de Daimoku que ele fez, junto com o filho, então tem a folha do pai, a folha do filho, da mãe, e assim vai, toda a família poder preencher o seu gráfico de Daimoku e toda a família comprovar o poder da oração na prática e registrado, né, Lígia? É isso mesmo, Lígia, e eu acho que vai ser difícil o estudante não querer pintar tudo de uma vez, vai fazer um sanchô e já vai pintar, mas o nosso objetivo também é que vocês possam entregar, né, para os estudantes esse encarte kit que tem essa área para pintura também e os passatempos, né, esse momento de aprender outro idioma, o momento Be Brave, né, e o momento também para eles poderem brincar e se divertir enquanto aprendem o significado do poder da oração. Sim, não faltam formas, né, para que todos nós possamos desafiar cada vez mais a comprovar esse poder da oração, né, Lígia? Então, nós temos essa grande oportunidade do mês de junho através desse tema de desafiarmos muito mais o Daimoku a partir do exemplo da divisão feminina também. Então, por favor, fiquem à vontade para utilizar os nossos campos de comentários aqui no YouTube e à vontade compartilhando o que vocês estão fazendo nas reuniões, o que vocês mais gostaram dessas dicas que nós demos e também a experiência de vocês com a recitação do Daimoku, com o poder dessa oração maravilhosa que é o Daimoku. Então, é isso, Lígia. Mais algum ponto para esse mês? Olha, esse mês, gente, é a gente poder pôr em prática tudo que a gente viveu e que a gente sentiu na convenção, agora com oração e com ação que é o que a gente aprendeu e vamos juntos, né, para que no próximo mês de julho a gente possa celebrar as vitórias que eu tenho certeza que todo mundo aí vai conquistar a partir dessa oração e ação que a gente vai realizar nesse mês tão focado muito mais Daimoku. e se preparando porque mês que vem é a força e a paixão dos jovens. É isso. Então, a gente se encontra no mês que vem, certo, Lígia? Certo. Fechado, pessoal. Até o mês que vem. Tchau, tchau. O pessoal da Juventude Soca que ficou aí até o final do vídeo, a gente tem um desafio. A gente está voando depois da convenção da Juventude Soca Esperança do Mundo. A gente demonstrou o poder da oração a partir dessa convenção, só que o grande desafio começa agora. Vamos aproveitar aí a força dos grupos horizontais. Você que ainda não tem grupo horizontal, você pode realizar entrevista e também pode usar o template que a gente vai deixar disponível lá nas redes sociais o template da Juventude Soca. Mas é muito importante que todos possam postar a sua manifestação, o seu Daimoku lá na rede social e a gente poder ver qual o grupo mais engajado, o grupo que realiza muito mais Daimoku. Então, vamos ver, pessoal. Agora a gente vai deixar para vocês aí um Sua Vez que vai rolar nos stories para vocês postarem para a gente o momento de fazer Daimoku. Não é para postar o Gorronzo, mas vamos postar na nossa mão ali com o Juzo. Vamos postar esse momento que às vezes a gente manda lá no nosso grupo do WhatsApp. Vamos mostrar a força da juventude nesse poder da oração e na ação de fazer a diferença no mês de junho para julho a gente ter as nossas vitórias para comprovar. Então, bora, Digê? Bora postar o nosso Sua Vez? Bora. Será que a gente ganha da Fujimbo? Ah, vamos lá, gente. Vamos tentar. Vai ser difícil, mas a gente vai se esforçar. Esse é o desafio. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá.